E agora a gente vai para a Assembleia Legislativa, onde os deputados estão discutindo vários assuntos. Entre eles, a obrigatoriedade do uso de uniformes nas escolas da rede estadual, o uso também de câmeras nos treinamentos de militares e o caos na saúde pública. Luciana Gavilha tem os detalhes, é o que a gente acompanha agora. Aqui na Assembleia Legislativa tem a perspectiva da aprovação de dois projetos importantes. Uma é uma mensagem do governo de Mato Grosso em relação às câmeras para filmar os treinamentos das instituições militares. Isso após a morte do militar Lucas Veloso, de apenas 27 anos. O outro projeto é o que estabelece obrigatoriedade em todas as unidades de ensino de Mato Grosso para que os alunos tenham acesso às unidades mediante o uso completo do uniforme. Apenas nesse último ano, a Secretaria de Educação, a Seduc, investiu mais de 100 milhões de reais em uniformes completos, com camiseta, calça, mochila e até mesmo o tênis. Mais alunos foram flagrados jogando parte deste material no lixo. Por isso, os dois projetos devem passar hoje aqui, já que tem a segunda votação. Os deputados entendem que os dois têm a sua grande relevância. Quando você tem disciplina, quando você tem ali um uniforme bonitinho igual àquele, todo mundo igual, como já funciona nas escolas particulares, porque uma coisa era a gente defender no público que não se aplica às particulares, mas já se aplica. Então, acho que é uma regra importante e que vai dar uma moralizada, vamos dizer assim, no ambiente escolar. Houve uma discussão, houve um substitutivo, eu acredito que está resolvido e deve ser votado e aprovado hoje. Qual é o substitutivo? Eu não sei, é algum detalhezinho, como por exemplo, a questão dos treinamentos de operações, das operações mais pesadas, como do BOP, como de alguma outra, que ficaria mais sigiloso, alguma coisa assim. Parece-me que é isso. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, também se manifestou em relação à recomendação do Ministério Público Estadual em relação à Secretaria de Saúde de Cuiabá. A recomendação é para que realmente a Prefeitura possa destinar 100% da LOA, a lei orçamentária anual daquilo que está estabelecido dentro da saúde. E o município ainda não teria aplicado 15 milhões de reais. Esse valor encontrado diante de um diagnóstico revela que a Secretaria de Saúde não tem todo o recurso que é estabelecido através da lei orçamentária anual. O deputado disse que conversou, inclusive, com o desembargador Orlando Perri, que foi quem determinou a intervenção na saúde. Eu estava conversando com o Orlando Perri sobre essa questão. Nós precisamos discutir mais a saúde. A saúde está caótica. A situação é crítica em todos os postos de saúde de Cuiabá. E nós precisamos realmente discutir isso, voltar a conversar isso com o governo do Estado, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público novamente. Porque realmente é muito crítico. Está aumentando as filhas, aumentando o atendimento. Está totalmente precário. As condições de trabalho dos médicos e enfermeiros estão precárias. Os atrasos na saúde são imensos. E, na verdade, quem está trabalhando lá está sendo um herói que está lutando para atender as pessoas. Então, nós temos que discutir isso e nós vamos programar uma discussão sobre isso aí, sobre a saúde em Cuiabá. Na questão da saúde aqui da capital, diante do caos desenhado pelo presidente Daele, ele falou também como um pré-candidato à prefeitura, em alguém que tem interesse na gestão mais eficiente. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia.